Fala pessoal, tudo bem com vocês? Giro do Fala, espero que vocês cortam as notícias, vocês já combinam bem. Olha só, antes de eu chamar aí o vídeo da Vanessa, a terceira parte do Eu Nunca, já que eu comecei a fazer no dia 7, aí teve o dia 7, a primeira parte, dia 8, a segunda parte, agora dia 9, tá? A terceira parte. A penúltima parte, que é a quarta, só vai ao ar, se Deus quiser, na segunda-feira dia, peraí, hoje é dia 13, dia 13, tá? Então, olha só, dia 13, não, dia 12, dia 12, dia 12, tá? Desculpa, dia 12, dia 12, minha tia chamava. Peraí, ô, maninha, tia Neuza, tia Neuza. Ela tá vindo aí. Pronto, minha mãe fechou aqui o portão, deixa eu falar mais baixo, olha só. Gente, se vocês são novos ou novas, se inscreva aí no canal, ative o sininho de notificações, deixa eu gostar do vídeo, e não se esqueça de me seguir no Instagram, tá partilhando na tela, arroba fbondi, fechou? Minupi. Agora vamos pra aquele esquema que a gente já tá, né? Desde... Hoje é sexta, né? A gente tá desde quarta-feira. Vocês vão ficar aí com um pedacinho, né? Com pedacinhos da... da participação da Vanessa, do joguinho do Eu, Nunca, Eu, Já e vem as notícias, né, entre esses pedacinhos, fechou? Então, até o final do vídeo. Fui. Amor, meu não quer estresse, 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 estresse. Amor, meu só me gusta, estresse, estresse, estresse. Ai, que delícia. Estamos de volta com Vanessa, like tudo, pra fazer a terceira parte, né? Demorar ainda, pra terminar. Eu nunca vomitei na frente de outras pessoas. Sei não. Eu nunca... Eu nunca consegui a pessoa errada na rua. Tu já é, Vanessa? Gente, a pessoa que era uma pessoa que eu falei era outra, mas nada. Eu nunca deixei meu celular que ainda privada. Não, sei não, gente. Se fosse, eu já tinha andado treco. É, eu já ia falar isso. Veja os destaques do sábado animado do SPT, tá? O SPT vai exibir neste sábado, 10 de julho, às 11 horas da manhã, o filme Scooby-Doo Cadê a Múmia, tá? Ou Heroes May Moomin, produção lançada em 2005 pelo Warner Bros., diretamente em DVD. A animação vai ao ar a partir das 11 horas da manhã. A programação do SA também terá o retorno do desenho animado inspirado na novela Carrocea e animação estrela no SPT 2015, tá? Embora, né, gente, esteja, né, essa ideia de... Eles tinham essa ideia de exibir desde 2012, 2013, né? Mas como tudo no SPT, né, gente, sempre acaba perdendo espaço, sendo engavetado, né? E estavam uns anos fora da grade da emissora. A Carrocea possui 26 episódios de 11 minutos cada, com a produção do Estúdio Nacional Supitun, Zupi com ceninha e o diário de Mika, tronquinho e pão de queijo, tá? Outra novidade é Superbook, série baseada em um anime clássico produzido na década de 80 pelo japonês Taksunoko. Eu me lembro que eu tinha o DVD dessa versão de Superbook. E o desenho animado lançado nos Estados Unidos em 2011 pela CBN Christian Broadcast Network. A gente fez parte do programa do DCI em 2015. Eu me lembro que esse desenho passava umas 8 horas da manhã, eu me lembro, me lembro que eu assistia. O SCI é apresentado a partir desses 10 horas da manhã, e entre as outras coisas também estão Em Canto e Mauro, as novas aventuras de Garçomzinhos, o mistério de Vangelo e Pupil, Perna Longa, Baba da Etopia, Polipox, DC Super Hero Girls, Despertarão de Sotarugas Ninja, Liga da Justiça em Ação, eu acho, né? Kugifu Panda e o show do Tom e Jerry. Bom, tiraram o Bob Esponja, mas não dominei de ter o Bob Esponja também, não. Então é isso, tá, gente? Eu quero saber aí se vocês curtiram a grade. Olha, a grade dessa vez me agradou. Acho que eles deveriam encher o SA, né? O SA tem tanto espaço, né, gente? Das 6 às 12 praticamente, deveria ter mais animação, né? E a animação do carrossel não é ruim, não. É até legalzinho, né? Agora eu não sei se vai ser exibida nacionalmente, porque o SA é exibido em muitas regiões, Das 6 até umas 8, 8 e meia, como é aqui na Bahia, né? Nacional, aí depois tem um break aí, né? Pra programação local e volta somente das 10 e 10 e meia às 12 e meia, tá? Então é isso. Me digam o que vocês acham aí. E aí, Fernanda Neite? Sentiu saudade? Pois é, pessoal. Hell & Danger volta na programação do SBT no sábado de 17 ao meio-dia, tá? Não acredito eu que vai até as 12 e 15, tá? Eles vão dar um tempo tentando em mim, que tá bem desgastado. Aliás, o próprio Hell & Danger também tá bem desgastado também, né? Na verdade, a SBT tem que renovar urgentemente suas séries, tá? Tem toda a série aí da Nick, né? A gente disponível no mercado, a Icard, a Minha Ativitória, a Papa Drake e Josh, tudo bem que tá em SD, né? Mas... Se a gente for olhar isso também, não era pra SBT nem tá passando, nem os garotinhos, que é do tempo da serra, né, gente? Do tempo da serra. Nem a Lessa, nem o Ritin-Tin, né? Até o próprio Chaves, que era em SD. Então, não cola muito isso. Eu acho que a imagem é um ponto, sim, a se considerar, mas desde quando a imagem também esteja... Até que ok, né, gente? Eu não vejo problema de não passar, né? A própria Nick passa seus seriados antigos, às vezes. Então, eu acho que você vai ter necessidade urgentemente de renovar o seu catálogo de séries, tá? Não que Hell & Danger, Data Demence e Sam & Cat, que eles não renovaram os direitos, na verdade, sejam séries ruins. Não, são apenas séries desgastadas. Quando a gente fala que a série tá desgastada, a gente não fala pra SBT parar de exibir, não, gente. A gente só fala pra SBT deixar na geladeira por um bom tempo. E se voltar, ou se continuar exibindo, que seja temporada as novas, que com certeza o SBT não deve ter passado as últimas temporadas de The Dead Demence, e muito menos a última temporada de Hell & Danger, né? Que o público crama tanto, e eu acho isso muito com a responsabilidade do SBT, de não ouvir o seu público e não comprar logo. Assim, se eles investissem realmente, né, e ouvissem o público, eles iam pegar esse dinheiro, né, que gastaram aí com os garotinhos, e iam comprar, sei lá, uma quinta temporada de Hell & Danger, né? Uma e-carga da vida, que tem sete e tantos episódios, que daria pra eles passarem, né, tranquilo, né, nessa faixa aí, sem desgastar. Mas é aquele ditado, né, gente? Vamos fazer o quê, né? Como eu falei lá na paródia que eu fiz e Love Ang da Dua Lipa, o dinheiro é só pra investir em velharia, né? Coisa desnecessária. Dermaturgia, pessoal. Tô esperando a volta da dematurgia no SBT. Realmente está próxima. Há uma semana, a Patrícia Cogut revelou que a volta das gravações de Poliana Moça deve acontecer em agosto. O R7 ainda confirma que as máquinas estão prontas para as reformas na cidade cenográfica. Então, realmente, Poliana Moça vai vir aí, né, gente? Mas, eu acredito que vai ser só em 2022 recopacto de Poliana aí, né? Edição especial de Poliana. Se prepare, o jogo do Cotente está de volta. Vocês estão lembrados. Mas se não se lembra... Onde gostava? Ah, bom. A gente dá uma dica. Tem coisa por aí. É mesmo? É verdade. É o maior sucesso. Uma mania, mas que vergonha! E você adora assistir. Eu acredito que sim. É inacreditável, mas é. Qual é a sua opinião? Sim ou não? Virou bagunça, virou bagunça. Domingo após Eliana. Gostei. Programa Silvio Santos. Se você cancela gravações e diz que não está com vontade de trabalhar. Sei. Logo ele, né, gente? Que passou a vida dele praticamente em estúdios, né? Joga essa pra outra, Silvio Santos. Silvio Santos cancelou mais uma vez as suas gravações e que estavam agendadas para esta quinta-feira, dia 8, no SBT. Após provocar uma nova correria na emissora, ao avisar que estava retornando aos estúdios do CDT da Aranguera, o animador de auditório enviou um novo recado cancelando os compromissos. Será que foi para o Telefax, né? Para o Tele... Tele... Meu nome? Esqueci. Telefax, eu acho. Alguma coisa assim. Só os Silvio Santos que eu vou usar essas coisas aí. Ela afirmou que não estava com vontade de trabalhar. Na semana passada, o empresário também odiou o retorno ao SBT por conta das baixas temperaturas. A última vez que Cici gravou seus programas no SBT foi em dezembro de 2019, antes de viajar para as suas tradicionais férias em Orlando, nos Estados Unidos. Com o início da crise sanitária, o apetador só conseguiu voltar ao Brasil graças com a ajuda do empresário Luciano Ang, dono das lojas Havan, que mandou um avião particular até os Estados Unidos para trazê-lo de volta. Desde então, Silvio segue em isolamento em sua mansão no Morubi, em São Paulo. Ele recebeu já as duas doses contra o vírus, tá? Na última semana, a Cici também esteve muito próximo de voltar a produzir programas inéditos, mas cancelou os compromissos, faltando apenas duas horas para o início das desgraçações. Ele chegou a pintar o seu cabelo com a famigerada tonalidade Ancaju, com o auxílio do amigo cabeleireiro Ochaça, e foi justamente dentro do salão de beleza que o dono da SBT tomou a decisão que não iria voltar ao trabalho por conta do fio que acelava a cidade de São Paulo. Então é isso, tá, gente? Olha, eu não duvido do nada, do nada mesmo, vocês sabem como é o Silvio Santos, tá? Sagitariano, tá? Quem é de Sagitario sabe, né? Que eles são assim, né? Eu não sou de Sagitario não, a gente sou de Capricórnio, mas eu sei que os Sagitarianos são assim. Eles são bem parecidos com os Geminianos, né? Cada dia eles estão de uma forma, cada dia eles... Tem dia que eles estão mais dispostos, tem dia que eles estão menos dispostos, né? É normal, todo mundo é assim, mas no caso dos Sagitarianos especificamente, isso aí é tipo, sei lá, o Ryan tá disposto agora, daqui 30 minutos ele já tá com preguiça. É basicamente assim. Então o que acontece? O Silvio Santos, a qualquer momento, pode bater aí a notícia, né? Uma nova correria no SBT que ele vai voltar a gravar, gente. Ah, isso eu tenho certeza, ele tá com essa... Mas é melhor ele tá com essa putaria, né, gente? De, ah, tô indo, ah, não tô indo, que tá mexendo na grade, né? Vocês concordam? Então é isso. Vocês acham que o Silvio Santos vai voltar logo? Vocês acham que vai demorar mais um pouquinho? Eu acho que ainda esse ano, talvez, ele volte a gravar, viu? Quando ele vê que o Raul voltou a gravar, né? E outras pessoas também, né? Na verdade, eu acho que somente o Silvio Santos e as novelas do SBT que ainda não voltaram a gravar no SBT, né? Porque eu acho que todos os programas aos poucos, né? O Bom Dia também, né? O Bom Dia... Bom Dia, na verdade, não voltou ainda porque o Silvio Santos tá barrando a Silvia também, né? Quer dizer, eu não volto, também não vai. Mas a Silvia também tem uns problemas de saúde, eu acho até bom, né, gente? Então é isso. Me digam aí o que vocês acham, tá? Eu nunca fui a uma festa sem querer... Sem ser chamado. É, é, tá. Rapaz... Eu sou a intrusa. Por causa de quem? Eu conheço? Não. Nunca matei um animal de estimação por acidente. Eu esmaguei o... 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 Você quer dizer? Não. Eu nunca beijei alguém famoso. No momento eu tô bem, não. Eu nunca fiquei com gêmeos. Como assim, gêmeos? Signo de uma pessoa mesmo? Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Normal. Sem ser o signo. O signo de Vanessa, pra vocês que não sabem, é gêmeos. Eu nunca vomitei e tive que engolir. É que nojo. Ah, que nojo. Eu nunca gostei mais de um filme do que do seu livro. Eu prefiro assistir o filme. Realmente. É mais rápido e você tem um entendimento total maior. Mas ler é bom, viu, crianças? Vanessa gosta de ler. É bom. Se for uns 52 em cinza, então, ela dó, né? RedeTV reduz espaço de lacombia pra compensar roubo de Siqueira Júnior, tá, gente? Vamos lá? RedeTV continua tomando providências para tentar diminuir os danos causados por desencarações homofóbicas de Siqueira Júnior no Alerta Nacional de 25 de julho. Na tentativa de evitar a rescisão de outro anunciante, a emissora promoverá uma nova multiplicação de superação matinal a partir de segunda-feira, dia 12. O canal voltará a mudar o horário de todas as suas alterações exibidas na faixa horária e desta vez irá pôr em no internet ou a Kombi. A opinião no ar perderá 15 minutos de duração para que o canal possa transmitir um infomercial da Adelina Corpus. Pra quem assiste o programa da Sônia Abrão e deve conhecer, é aquela marca de cintas moderadoras, tá? A empresa conhecida por comercializar cintas moderadoras para as mulheres foi uma das primeiras a exigir que os seus anúncios fossem imediatamente suspensos do Alerta Nacional. A marca encerrou seu vínculo com o jornal comandado por Siqueira no dia 30 e desde então passou a negociar com a RedeTV para que as ações pagas, tá, com antecedência fossem honradas em outros espaços da programação. Depois de alguns dias, as duas partes chegaram ao consenso e decidiram que a companhia terá um programa diário de segunda e sexta-feira entre 9 e 15 e 9 e meia, tá? O horário em que o Televindas da Adelina será transmitido pertencia ao Você na TV. A partir do segundo programa, o comandado por João Cabra estará no ar 15 minutos mais tarde às 9 e meia, mas não perderá tempo no ar. A atração também terminará às 15 minutos mais tarde às 10 e 45, quando o comercial eu vou te contar. A hora de trair, por sua vez, continuará com o mesmo espaço para esse serviço eletrônico que terminará ao meio-dia e não mais às 11 e 45, tá? Diante da decisão de priorizar os programas de terceira e meia, os jornalistas terão que pagar o pato. O jornalismo, né, vocês acham meio que aquilo que a opinião no ar faz é jornalismo? Sofrerá uma significativa redução e Luiz Ernesto Lacopo ficará entre 12 e 12 e 45, tá? 12 e 55, desculpa. Diferentemente das outras atrações, o jornalista é deficitário em todos os sentidos. Além de não ter anunciantes, ele freta contrasto e quase nunca consegue ultrapassar a barreira de 0,5 pontos na grande São Paulo, tá? Fiasco, né, gente? Além disso, a proximidade do ângulo com o Siqueira Júnior também precisou para que ele fosse eleito para o gerenciamento de crise do colega. O departamento comercial da RedeTV, que ainda não digeriu a saída de Natália de Cury, não acha justo que outros setores fossem responsabilizados pelas atitudes de um programa chachelado pelo jornalismo, tá? Jornalismo entre aspas, que aquilo que o Siqueira Júnior faz e que o Lacombe faz não é jornalismo. Então é isso, tá, gente? Olha, eu acho que a RedeTV poderia terminar com você na TV. Eu acho que não tem mais necessidade de manter um mico desse no ar. Todo mundo sabe que aquele programa é armado. Aquele programa eu acho que só tá no ar por dois motivos. Primeiramente, pelo comercial e pelos absurdos. Porque, gente, vocês já viram o Você na TV? Não tem graça nenhuma. Antigamente, né, até uns anos atrás, poderia até continuar, né, ser mantido na programação. Mas hoje em dia não tem mais pra quê, sabe? Eu acho que esse espaço poderia ser cedido pra própria Claudete. Até voltar com o Bom Dia Mulher, que é uma marca até conhecida pra quem assiste as manhãs da RedeTV, né? Ou então deixar o vote contar mesmo. Deixar pra o déficit das nove e meia até as doze, ela dá conta. É só você colocar também mais pautas do dia a dia. Colocar um pouco de jornalismo também, né? Deixar o jornalismo pronto pra entrar no ar no programa. Pra atualizar, né? Boletins, etc e tal. No lugar do Opinião no Ar, que eu acho um programa detestável. Eu não gosto de nenhum programa que envolva político ou que leve político pra debater, sabe? Porque é muita forçação de barra, é muito pano passado. Eu acho que só o Roda Viva se salva disso. E o Roda Viva não leva somente políticos, ele leva também artistas, etc e tal. Então o Roda Viva, Roda Viva, Roda Vida ou Roda... Sei lá, da TV Cultura, eu acho que poderia continuar, né? O Canal Livre da Band, que também é um programa que poucas pessoas conhecem, né? Que passa acho que aos sábados ou aos domingos, também poderia continuar. Mas eu acho que na Band News, que eu acho que combina melhor. Então eu não gosto muito desses programas assim, gente. Tipo, eu nunca curti muito Poder em Foco, que recentemente eu comentei aqui, né? Que terminou. Nunca gostei do Opinião no Ar. Eu acho totalmente desnecessário esse programa. Eu acho que esse espaço poderia ser mantido com jornalismo, mas sem aspas, né? Com um jornal. Eu acho que a gente poderia investir em um jornal antes da Claudete, depois da Claudete. Eu acho que seria muito legal. Se eles quisessem também estrear um... sei lá, pegar a Olga de volta. Porque eu acho que a Olga foi muito injustiçada na RedeTV. E colocar das 9, às 10 a Olga, das 10 e meia, as 12 a Claudete. Eu acho que seria também uma ideia bem legal, né? Aumentaria, na minha opinião, já que as duas são campeãs aí de merchandising junto com a Sonia Abraão, tá? Então é isso, gente. Eu não gosto do programa do Siqueira. Eu não gosto do programa do Lacombe. Eu não gosto do Siqueira. E muito menos do Lacombe. E é isso aí, tá? Lembrando que tudo que eu falei aqui é opinião pessoal, gente. Se vocês... Veio até uma pessoa recentemente declarar apoio ao Siqueira Júnior aqui. Eu achei totalmente desnecessário, né? Nos comentários. Faz pra aparecer. Mas apareceu só rapidamente que assim que eu bati meu olho, eu fui lá e bronquiei. E não adianta vir aqui, gente, depois... Ah, fã, me desbroqueia lá no estragão, como já aconteceu. Me desbroqueia. Foi sem querer. Não foi sem querer. Tudo que vocês comentam aqui embaixo, vocês comentam porque vocês pensam dessa forma. E principalmente, vocês pensaram antes de comentar. Não vem com essas ideias, não vem com... Gente falando bom dia não é trouxa, não. Eu já fui muito trouxa. Já fizeram muitas vezes eu ser trouxa. Mas hoje em dia eu sou o olho aberto com todo mundo. Com escrito. Eu tô conversando com vocês, mas eu tô de olho aberto a qualquer tipo de comportamento. Entendeu? Qualquer tipo de atitude. Eu converso com as pessoas alerta. Qualquer coisa eu já me afasto, eu já fico já assim. Entendeu? Eu não sou besta, não. Não venham tentar me tapear essa história de vocês comentarem sem querer. Ninguém comenta sem querer. Todo mundo comenta. Todo mundo sabe muito bem o que vai comentar. Todo mundo sabe muito bem o que pensa. Eu não aceito esse tipo de coisa, não. Diga que você pense dessa forma. Tá entendendo? Tudo bem, né? Pode comentar aí o que vocês quiserem. Apoio ao Siqueira, apoio ao Lacombe. Não tem problema. É bom que eu desculpe mais perfis pra bloquear. Amo bloquear pessoas. Ontem eu bloqueei o outro aí que comentou besteira. Dizendo que o GF de ontem estava... Como foi que ele comentou mesmo? Ah, quem quer saber de notícia de TV por assinatura? O GF ontem foi desnecessário. Se você não gosta, ou se você se sente incomodado, no mesmo canto que você veio, você pode sair. Tá? Eu sou uma pessoa assim. Quanto mais eu sei que as pessoas não gostam de uma coisa, mais eu trago. Então se prepare que toda vez que eu ver, eu vou trazer a audiência que ainda tem a minha próxima assinatura. Bem, pessoal, a RedeTV tenta achar brecha no contrato de Siqueira Júnior e dispensá-lo sem precisar ressarci-lo. A edição tem pressa diante da perda de patrocínios e o salário de R$ 500 mil que valerá até 2027. Duvido muito a RedeTV existir até 2027, né? Porque a RedeTV tá num limbo. Mas, milagre, isso acontece, né? Tem isso aí também. Olha só, gente, particularmente eu acho que o Siqueira Júnior se autocolocou nesse problema todo, tá? Porque não tinha necessidade, não era pauta e nem deveria ser esse assunto, né? Que foi o comercial da Burger King, né? Que tinha crianças falando sobre suas relações com seus pais, né? Quando eu falo relação, vocês não pensaram em besteira? É relação assim, sabe? Imagine se fosse um comercial, por exemplo, de um casal hétero e a criança falando o que acha do pai e da mãe. Como são eles no convívio. Ninguém ia achar nada demais. Ia ser mais um comercial fofo, bonitinho. Agora, por quê? É um casal LGBT que estavam no comercial, ou casais LGBT, incomodam as pessoas. Sendo que existe esse tipo de casal. O Siqueira falou, ah, eles nunca vão ter filhos. Siqueira, primeiramente, você tá desinformado porque hoje em dia existe disseminação, barriga de aluguel, né? E existe também a adoção, porque muitas vezes, gente, eu falo isso porque eu conheço várias pessoas aqui que têm filhos adotados. Que nem filhos de sangue são, mas que você precisa ver o amor. Porque filho não precisa ser de sangue, Siqueira Júnior. Muitas vezes são filhos de coração, entendeu? E tem muitos casais LGBT que dariam tudo pra ter filhos mesmo deles. Mas como não conseguem, né? Eles partem por outras alternativas. Seja uma barriga de aluguel, ou seja uma adoção. Quem sabe também que a adoção aqui no nosso país, infelizmente, demora muito. E muitas crianças acabam não tendo pais, não ficando muito velhas. Pra poder, infelizmente, é a nossa realidade. Eu gostaria muito que isso fosse mudado. Mas, infelizmente, os políticos não pensam como eu penso. Aí é complicado. Mas, ele se autocolocou nesse problema todo. Ele se autocolocou nesse problema todo. Não tinha necessidade dele ter falado isso. E agora, ele que se resolve e ele que segura o BO dele. Eu, particularmente, acho que a RedeTV não vai demití-lo. Porque, eu acho que se demitisse o Siqueira, realmente, né, gente? Ia ser uma multa contratual gigantesca. Queria ter contato, praticamente, de seis anos com a RedeTV até 2027. Sendo que assinou o ano passado de sete anos, né? Só que a gente já tá em 2021, seis anos. Então, ia ser uma multa, né? Se ele já ganha 500 mil, né? Que ele falou recentemente. Fora ações de merchandising. Deve ter diminuído. É. Então, é isso. Se autocolocou nesse problema todo, né, gente? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade dele ter falado aqui, ó, né? Ele simplesmente só falou pra desfilar o ódio dele. Porque o Siqueira parece que tem algo que incomoda nos homossexuais, no LGBT, pra ele. Né? Não somente nele, mas sim em várias pessoas, né? Como eu falei, gente. É. Cada um curte o que quer. E isso não interfere em nada da sua vida. Não vai, como o Siqueira fica falando. Ah, isso vai incentivar as crianças a virarem LGBT. Primeiramente, Siqueira. Ninguém vira o que já não é. Entendeu? Se a pessoa curte aquilo, ela vai morrer curtindo. Se a pessoa não curte, a pessoa não vai curtir. Não é verdade? A não ser que a pessoa queira experimentar aí, por isso existe o termo bissexual. Aquelas pessoas que curtem, né, as duas coisas, né? São pessoas que se sentem confortáveis, tanto namorando meninos, tanto, né, tendo relações com meninas e tanto relações com meninas, né? Então, basicamente, é isso, gente. Não vai, não vai. É como eu falei, né? Esse negócio dele ter falado também, ah, nunca vai ter filho. É como eu falei, né, gente? Muitas vezes, tem filhos de coração, né? Filhos de coração. Minha tia, por exemplo, aqui. Minha tia não teve filhos, mas ela adotou. Agora, vocês precisam ver como ela cuida do filho. Tudo bem que o filho dela, não vou entrar em detalhes, né? Que é um pouco errado, mas um pouco torto. Mas, tipo, é filho de coração, né? Não muda. Não é verdade, mãe? Muda alguma coisa? Minha mãe tá abraçando a cabeça aqui. Não muda nada. Filho de coração. E eu tenho certeza que tem muitos pais LGBTs aí que dão 10 a 0 e muitos pais héteros que tem aí que não dão atenção ou que, né, não ensinam bons valores aos filhos. Ah, eu tenho certeza. Antes de eu divulgar meu estragão, deixa eu dar uma olhada pra ver o Cainês Brasil. Eu tô, eu tô, eu tô. Pois tu? E ore por mim, porque há muita gente com inveja da minha beleza, inveja da minha força, inveja da... De eu ser uma mulher tão humilde, tão simpática, tão bacana, maravilhosa, linda, bela e... Bem isso mesmo. Meu Deus. Ih, meu Deus, tô... Não posso atender, não. Tô gravando. Esse alô, 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 vai pra você, Fabiano. Obrigado, Inísio Brasil. Ai, ai. Pensei que ela ia falar sobre a música da vacina. Olha só, gente, linda. Ah, só de várias cores. Nossa, esse preto ficou rosa também. Ela senta com qualquer... Qualquer roupa, né? Sim, gente. ArrobaFBondia, o meu estragão. Me segue, me acompanha, tá? Também não se esqueça de me mandar uns stories aqui, tá? Deixa eu dar um áudio aqui pro Raim. Veio pra ele, né? Falei que eu não posso atender porque eu tô gravando aqui um negócio do estragão. Deixa eu dar uma olhada aqui nas mensagens do Gui. Aí, deixa eu dar um coração aqui. Aí depois, tá, gente? Eu vou e encerro. Ai, ai. Ai, ai. E mandou já outra. Eles jogaram a Matel pro início do programa. Todo mundo ficou feliz que a gente comenta. Ai, acho que Matel deveria ser das seis até as nove. Fizeram isso. E agora? O que a gente vai reclamar? Ah, vamos reclamar dos reboots. Vamos reclamar dos reboots que são uma porcaria. E de ver porque que eles estão na porcaria desse horário. E de ver esse desenho muito melhor. Gente, por que que tem esses reboots agora? Ah, esse reboots de Liga da Justiça é um lixo. Essas tartarugas... Esse despertado, essas tartarugas ninja é ridículo. Esse DC Super Hero Girls é um lixo. Desenho de menininha. Uma porcaria. O pessoal nunca tá satisfeito. Essa é a verdade. Aí vão tirar os reboots. Aí o pessoal vai dizer... Vai reclamar de outra coisa. Vai dizer... Ai, tem muito pouco casco no programa. Deveria ter mais. O povo do Sábado Animado que reclamar nunca tá satisfeito. Coberto. Oh, meu Deus do céu. Coberto de razão. Bem isso mesmo. O povo... Enche o saco. Esse negócio do Sábado Animado não. E aí o povo também reclamou que o Gasparzinho rodou, né? De vez. Porque semana passada não apareceu o Gasparzinho. Semana também não. Teve de quem reclamou no Gasparzinho. Mas... A gente tem... É lamentável. Tipo... Mas também tem gente que ficou reclamando... Ah, carro, você é animada? Não. Não. Tipo... Tipo, gente, qual o problema? Tipo... Não é que o desenho seja ruim. É porque tem pessoas que já estão acostumadas... A assistir a novela... E assistir o desenho animado de uma novela... É extenho. Porque, tipo... O design dos personagens não é muito fiel à vida real. Eu fui ver um episódio... Aí, tipo... O Firmino tem uma barba gigante... Um nariz gigante... Por algum motivo... Maria Joaquina tá toda chique... A voz da professora mudou... Os olhos do Kukimoto parecem que são linhas. Mas a Maria Joaquina é chique desde a novela, né, gente? Pelo amor de Deus. Alguns personagens estão com o gosto bem mais gordinho do que na novela. Tipo a professora... A professora, não. A diretora, o Jaime, a Laura. Tem uns que estão com o gosto bem mais gordinho do que o normal. Tipo, tem o que estão... Que o design é exagerado. Tipo, não que seja algo mais se ele é meio exagerado. Tipo... Ou também vários que... Tipo... Eu achei, no início de esquecimento, que tava super concentroso. Por quê? O professor... Diretor Olívia, Firmino, Adeano, Laura, Jaime... Eles estavam com o design... Meio ruim, sabe? Meio exagerado. Mas... Meio exagerado. Amém. Você ouviu a última aula de judeiro? Mas parando pra pensar, deve ser estranho, né? Você gravar um desenho de uma novela que você atua. Você chega lá e interpretou. Você chega lá pra dublar e você vai dublar um personagem que você mesmo interpretou. Sim, a Maria Joaquina é chique desde a novela. Só que na novela ela não usa um bico, ela não usa o colar. Ela só usa o que? Ela tem só o cabelo anindo dela e a luva. É, você se presta atenção em tudo, né? Eu não acho que o problema é isso, não. Então é isso, pessoal. Me sigam no Instagram e me mandam mensagens. Fui. Bom, para o Grupo Muda de Ideia, Luciano Huck vai para os domingos ainda em 2021. As reclamações de Huck para os executivos da Grupo deram certo. A diretoria da emissora bateu a matéria e definiu que, contrairando todo o planejamento feito até agora, Maíra de Angélica fará sua estrela na programação de domingo ainda neste ano. inicialmente a rede havia decidido que o comunicador ficaria normalmente à frente do caldeiro do Hulk nas tardes de sábado até 25 de dezembro de 2021, quando seria exibido o seu último programa, tá? Com a nova mudança tradicional, o programa de auditório será encerrado em seu formato atual nas próximas semanas e o apresentador terminará no ciclo de 21 anos aos sábados, já que a atração estreou em 8 de abril de 2000. O TV Pop antecipou, em 22 de julho, que o Luciano ficou enciumado com a escolha de Tiago Leifert para cobrir o espaço deixado pela demissão. Demissão não, né, gente? Tá mais um desligamento, alguma coisa assim, né? Antecipada de Fausto Silva, tá? O apresentador se queixou para os executivos da Globo e relembrou que aceitou postergar suas pretensões políticas por conta da proposta de suceder Fausto. E deixou claro que não via com bons olhos a presença do jornalista na programação dominical, já que isso aumentaria os riscos de uma possível rejeição ao seu nome a partir de sua estreia em janeiro de 2022, tá? E eu entendo o Hulk, né, gente? Não concordo com esse tipo de atitude, mas eu entendo, né, gente? Porque o público tá, assim, se acostumando com o Leifert aos domingos e elogiando ele bastante, tá? Eu gostei muito do Leifert aos domingos. Eu acho que ele já tá... Ao mesmo tempo que eu acho que se ele saísse do BBB seria uma saída prematura, eu também vejo que ele também já tá pronto pra ir buscar novas oportunidades, sabe? Novos desafios, né, pra carreira dele. Não sei se vocês também têm essa impressão. O Leifert já tá, na minha opinião, formado já e merece já altos voos, né? Não sei se vocês também têm essa impressão. De acordo com a coluna do jornalista Patrícia Colgute, publicada em O Globo, o setor comercial também pressionou o departamento de programação para que a estreia de Luciano Huck aos domingos fossem antecipadas para 2021. Uma série de anunciantes procurou a emissora vacia e queixada de emissão antecipada de Faustão, já que vários pagaram antecipadamente para ter suas máquinas veiculadas ao nome de Faustão e acabaram levando Tiago, tá? Para evitar ainda mais problemas com o mercado publicitário, os executivos decidiram que o Hulk terá o seu programa aos domingos ainda no segundo semestre desse ano. Calma lá que eu vou falar pra vocês a suposta data de estreia, tá? Lembrando que tudo pode mudar, tá, gente? A tendência é que a nova programação dos domingos da Globo entre o ar a partir do dia 5 de setembro, apenas uma semana depois do acendimento da Super Dança dos Famosos, que tá aí tapando um buraco de duas horas do programa do Faustão, tá? Que eu acho um absurdo essa competição ter duas horas, né? Ficou uma coisa muito arrastada, mas vamos lá. A temporada da competição de celebridades irá chegar ao fim 29 de agosto e a rede já planejava para envolver mudanças após o término do reality. Inicialmente, os planos envolviam a transferência das partidas de futebol para 18 horas e o retorno da sessão campeões de bilheteria para tapar buraco, tá? Então é isso, pessoal. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu quero saber a minha opinião de vocês. Eu acho... Na verdade, eu entendo a Globo. Eu entendo a Globo. Eu entendo o Hulk também um pouco. Mas eu acho muito arriscado, gente. É o programa que vai suceder. O programa do Faustão, o Domingão do Faustão. O Domingão ficou 32, 33 anos no ar. Né? É muito tempo. O público já se acostumou com a figura do Faustão aos domingos. Né? A figura do Faustão tá mais do que marcada na história da TV e principalmente na história da TV Globo. Então eu acho que tem que ter o máximo, o máximo possível de planejamento pra esse programa. Porque eu não sei se vocês se recordam. Eu vou dar um exemplo aqui que muitos de vocês vão falar, nossa fã, você tá coberto de razão. Você se lembra que em 2019 a Globo do nada cerrou o video show? Aí pegou a grande família, colocou lá na grade. É... Praticamente foi de janeiro, né? De 14 de janeiro, data do meu aniversário, até 29, alguma coisa assim de setembro. Entendeu? Foi até setembro, né? Praticamente nove meses e a grande família, né? É... Pra só vir estrear o Se Joga naquela época, né? Na verdade estreou o Amaju no Jornal Hoje, o Se Joga e também é a M6, né? É... Da época. Né? A 9 e a 96 da época. Então, vocês perceberam que o Se Joga se ferrou muito por conta disso, né? E a Globo também foi muito criticada por conta dessa atitude, né? Que é parecida com a atitude que a Globo tomou agora recentemente, né? De ter tirado o Faustão do nada sem nem ter dado ao Faustão a chance de despedida. Isso me incomodou muito. Eu acho que incomodou vários de vocês porque eu acho que o máximo do máximo, é o mínimo do mínimo que a Globo poderia ter feito foi ter deixado o Faustão se despedir do público. Entendeu? Eu tenho certeza, se eles fizessem isso, o público não rejeitaria nem o Thiago, nem o Hulk, porque entenderia. Porque o Faustão falaria com a boca dele, usando as palavras dele, que foi uma decisão dele. Entendeu? O público ia entender. Tá entendendo? Mas não, a Globo foi lá, tirou o Faustão, botou o Thiago. Eu não tô aqui, gente, falando nada do Thiago. Eu gosto muito do Thiago. Eu acho que ele, como eu falei, né? Já tá mais do que preparado pra ter novos voos na TV. Mas foi uma decisão que me incomodou. Então eu acho que isso pode prejudicar o Hulk. Então eu acho que a Globo poderia deixar esse programa pra janeiro mesmo, pra abril, sei lá, né? Quando a Globo querer estrear a sua nova programação. Eu acho que seria uma decisão muito acertável da Globo estrear esse programa junto com outros programas e as novelas somente ano que vem. É uma opinião minha, pessoal, tá? Mas é isso. Eu quero saber de vocês o que vocês acham. Vocês acham que esse programa vai dar certo? Vocês acham que esse programa vai apegar igual se joga? Mas depois vai dar certo, né? Vocês acham o que desse programa? Eu acho que esse programa vai ter muita dificuldade. Vai sofrer um pouco. Eu não gosto do nome do Hulk aos domingos. Eu acho que não tinha necessidade. Eu acho que seria a oportunidade perfeita pra colocar uma mulher aos domingos. Eu sinto essa necessidade de ter uma mulher aos domingos. Principalmente em horário nobre. Eu acho que a gente tá em 2021. A gente precisa inovar. Precisa tocar na ferida. Precisa não ter medo de arriscar. Não ter medo de quebrar tabus. A gente precisa de mais mulheres. De mais negros. De mais LGBTs. De mais tudo na televisão. Tudo que tá aí, né? Que é discriminado infelizmente na sociedade. Que faz parte da nossa vida, né? Às vezes as pessoas olham assim e falam Ih, não gosto disso na televisão. Mas a televisão é um reflexo da nossa sociedade. Então se existe na sociedade, tem que existir na televisão também. Entendeu? Claro que eu tô me referindo a pessoas boas, né? Pessoas lixo, etc e tal. A gente não precisa. Aliás, a gente já tem até demais. Mas é isso. Eu quero saber o que vocês acham. Qual seria a sua grade? Se você fosse um diretor, né? Comenta aí como seria a sua grade. Pelo menos nessa faixa aí das 16 até o Fantástico por aí, né? Das 16 até umas 8, 9 horas. Não precisa fazer a grade toda, não. Das 16 às 8, 9 por aí, né? Como seria a sua grade, tá? Você manteria o Hulk, pegaria a Xuxa, sei lá, colocaria dois programas de auditório, mais o futebol, mais o Fantástico, não sei, né? Cada um pensa de uma forma. Eu também não vejo necessidade da Globo colocar a sessão de filme, não. Eu acho que a gente tem que diminuir um pouco as sessões de filmes, né? Na minha opinião, temperatura máxima já deu, cinemaço já deu, né? Eu acho que tem que investir em programação nacional. Principalmente aos domingos e aos sábados, né, gente? Que tem muita gente em casa assistindo, né? Chega de relatado. A gente tem que diminuir cada vez mais os relatados. Não falando aqui pra acabar, não. Mas hoje em dia, né, as emissoras destinam muito espaço a esse tipo de programação numa faixa, né, em dois dias fundamentais, né? Que o público tá realmente assistindo televisão. É garantido. Entendeu? Eu nunca entrei na casa... Eu nunca entrei em casa pela janela. Eu nunca. Mas já aconteceu na minha casa de uma pessoa ter que fazer isso. Eu nunca ri tanto que fiz um pouco de xixá. Quem nunca, gente? Pelo amor de Deus. Eu me mijo todo, Teora. Não que eu passei o número errado pra alguém. Já. Já passaram pra mim, né? Eu já fiz isso sem querer. Já passaram que eu fui com minha mãe na casa do malandro. E o que aconteceu? A gente ficou só perdida. Perdida. Foi, menina. Passou o número errado. Bandida. Meu povo, Nordeste. Gente, que é um programa aqui da Bahia. Começou a me seguir no Twitter. E eu nem sigo eles. Faz hora de me seguir. Deixa eu ver aqui. Eu já até comecei a seguir eles também, né? Nordeste, gente. Segue vocês. Segunda, sexta-feira. Seis horas da manhã ao vivo. Com o Zé Albueno na Band. Para tudo Nordeste. Band Amazonas, tá? Acho que passou no Sergipe também esse programa, né, Vitor Gabriel? Meu povo, é o perfil oficial mesmo pra isso. Gente, será que tem alguém desse programa aí que me assiste? Meu pai do céu. Uma vez uma mulher do Becoff começou a me seguir no Twitter. Eu nem sabia que ela era participante do Becoff, aquele programa lá dos bolos SBT. Aí depois que eu vi, eu falei, meu pai do céu, não sei nem quem é, mas é famosa e tá me seguindo. Ai, ai, viu? Depois eu parou de seguir. Que triste, né? Mas é acreditado. Vamos fazer o quê? Meu Deus do céu. Só que tem alguém do Nordeste, gente, que me segue, que me acompanha, que me assiste. Aí, viu? Meu perfil reconheceu e tá me seguindo agora. Meu pai do céu, gente. Olha. Porque a gente não tem noção, gente, né? De quem assiste o nosso... A noção assim, sabe? Tipo, ah... Não, a gente tem uma noção assim. Quando tem, tipo, os fãs que vem até a gente, né? Segue, manda mensagem, a gente tem um pouco de noção. Mas eu não sei se tem famosos que me acompanham, né? Eu não sei. Ficaria muito feliz se eu descobrisse, né? Porque, nossa, meu Deus do céu, gente. Eu sou uma pessoa aqui que eu faço o meu trabalho sempre com a minha alegria aqui, né? Eu amo fazer o meu trabalho. É estressante? Com certeza. Eu sou uma pessoa bem verdadeira, né? E eu falo mesmo. É um trabalho que tem dia, gente, que eu fico... Edição. Vocês sabem como é, né? Ai, meu Deus do céu. Mas muito obrigado, Nordeste Urgente. Se tiver alguém aí que está me ouvindo aí, me vendo, que trabalha nesse programa, né? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Eu assisto vocês muito na edição... Porque eu sei que a edição que passa de tarde não é Nordeste Urgente. É Brasil Urgente Bahia. Mas é o mesmo perfil e eu gosto bastante, né? O Zuel sempre em busca dos direitos dos telespectadores, do povo metropolitano. Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Meu pai assiste muito no Nordeste Urgente antes de ele ir trabalhar, né? Eu ia falar errado aqui porque minha língua tem tempo que fica presa aqui. Só o sangue do Cordeiro de Jesus. Mas tá certo. Valeu aí. Ai, eu fiquei todo feliz, gente. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Já teve uma ex-BBB que viu meus stories. Ex-BBB campeã da edição dela, tá? Já teve aí um autor do SBT que viu meus stories. Eu até silenciei ele. Fiquei com tanta vergonha. Fiquei com tanta vergonha que eu passei o tempo sem abrir me estragando, gente. Tanta vergonha que eu fiquei. Meu pai do céu. Ai, ai. Obrigado. Eu já tava aqui, gente. Já me requebrando com o som dessa música. Vamos lá, ó. Que delícia. É no bracinho ou no bumbum? Se preparem, meus fãs. Tá vindo aí a minha música da vacina. Que delícia. Não tem coronavírus certos porque o sangue de Jesus tem poder. Né? O louco Inês Brasil aí, né? Vocês querem ouvir um pedacinho, tá? Da mensagem aí da Inês Brasil pra sua filha Júlia. Ou Monique. Eu não sei o cara. Acho que é Júlia, né? Acho que é Júlia. Então, fique aí, tá gente? Com um pedacinho da mensagem da Inês. E automaticamente o pedacinho também da música dela, né? E a vacina é a vacina. É no bracinho ou no bumbum? É no bracinho ou no bumbum? Vem todo mundo. É um por um. Doutor, doutor. I love you. Já vamos gravando aí, tá gente? Doutor, doutor. Merci beaucoup. Doutor, doutor. I love you. É pra saúde, Monabu. Bora tomar a vacina, gente. Dia 16 do sete. Fã do Bom Dia vai estar indo até o chão com essa música, tá gente? Adoro. Monique Júlia. Dia 16 do sete. A minha música da vacina estará em todas as plataformas digitais. Uau, 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 uau. Graças a Deus. A vida é para minhas netas, para o meu neto, para o meu gerro. E a vacina e a vacina. É no bracinho ou no bumbum? É no bracinho ou no bumbum? É no bracinho ou no bumbum? Vem todo mundo. É um por um. Doutor, doutor. Doutor, doutor. Salu, salu. Doutor, doutor. Tomei simbocu. Doutor, doutor. É isso, ó. Estou esperando, tá Júlia? Você vir. Se quiser, vem também, tá Monique? Estou me arrumando aqui. E amanhã eu vou ter live, né? Já viu aquele regime. Pá. Lindo. Ticatum, dum, tá. E a vacina e a vacina. É no bracinho ou no bumbum? 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 Vem todo mundo. É um por um. Doutor, doutor. Salu, salu. Doutor, doutor. Doutor, doutor. Doutor, doutor. I love you. É para a saúde, mon amor. Obrigado, doutor. Eu nunca menti para alguém sobre qual era o meu nome. Ah, quem nunca? Eu já menti. Nossa. Eu nunca tive o meu nome no SPC. Eu também não. Então, terminamos. Já foi? Não cortou? Foram 75 perguntas. Agora tem mais, mas são perguntas sobre relacionamentos. Senta aqui e responde mais. Ai, ai. Na próxima parte eu respondo. Chama as notícias. Fica ai gente com as notícias. Já tem mais. Ela não sabe nem o que é as notícias. Ela tá chamando. Tô de volta pessoal. E olha só. Se você é novo ou nova. Se inscreva ai no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe seu gostei no vídeo. E não se esqueça. Tá pessoal. Que é muito importante também me seguir no Instagram. Então tá aparecendo ai na tela. Vocês dão uma passada lá. Fechou? Depois. Continue em seguros do aumento social. Tudo certinho. Sem aglomeração. Use máscara. Leve mais de uma. Tine suas mãos com álcool gel. E lavando elas sempre. E também não se esqueça. Se já estiver na idade. Se vacine, tá? E a vacina e a vacina. É no bracinho ou no bumbum. 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 Vem todo mundo. É um por um. Doutor, doutor. Salu, salua. Doutor, doutor. Messiboku. Doutor, doutor. I love you. É pra saúde, mon amor. Obrigado, doutor. Segunda-feira eu tô de volta com a penúltima parte. E a partir da penúltima parte do desafio com a Vanessa do Eu Nunca, Eu Já. As coisas vai começar a esquentar, viu? E a última que vai aguardar terça-feira, ó. Vai sair imperdível. Mais de 18, viu? Muitas avalações. E eu vou estar aparecendo a partir da segunda-feira, tá? Tá do ladinho da Vanessa daqui tudo. Fechou? Então é isso aí. Beijos. Fui.